Mike Zin versus Refel, grande final da Batalha da Aldeia aqui na Copa Nobru, ok? É só a primeira edição, família, muita coisa vai rolar e eu quero ver geral, chuva de pôrgui nos comentários, ou! Vem, vem, vem! Mate-se, cara, no trap! Vem! Mate-se, cara, no trap! Mate-se, cara, no trap! Aham! Mate-se, cara, no trap! Mate-se, cara, no trap! Mate-se, cara, no trap! Esse cara joga uns dois anos, chegou cheio da decorada e ganhou do Jaya, olha que paia! Só que eu vou fazendo a rima, você sabe que é bem improvisada, ei, sabe que agora eu te esmirilho, joga tanto free fire que esqueceu a pensão do filho. Não, eu esqueci a pensão do filho, você sabe que sai e não para, eu tô fazendo corre, quem sabe com esse tiro que vai na sua cara, Só que a diferença, eu falo pra você agora na frente do povo, não esquecer a pensão do meu filho, você esqueceu de dar atenção pro seu irmão mais novo. Ele tá ali, agora eu vou falar pra tu, como eu não dei atenção pro meu irmão se eu trouxe ele pra conhecer o Nobru? Ei, fala pra mim, o moleque tá feliz, tá sorrindo, vai chegar em casa sorrindo, sorrindo de novo. Olha o sorriso sorrindo, sorrindo pro povo. Ele vai sorrir, isso é verdade e não te adula, ele vai sorrir quando chega na sua casa, enquanto tá aqui o mais velho dele mula. Isso que acontece, você tá sabendo que eu vou seguindo agora pra poder fazer a sua intuição, isso é legal, você paga de monstrão, mas quando na frente dele zoa pra chama atenção. Na moral, meu mano tá ligado que agora sabe que agora eu vou rimando aqui no trilho. Meu irmão tá ali me assistindo, agora eu te pergunto, cadê o seu filho? Você não trouxe, tá aí em casa, a sua rima vai com foguete da NASA. Olha só que aqui não vai ter erro, uma fita se assemele. Meu filho tá sendo bem cuidado, porque ele mora com a mãe dele e se você não entende essa fita, agora eu vou mandando um pra você agora na questão. O bagulho aqui era só de freestyling, foi na vida pessoal, porque você sabe que você é arregão. Eu não sou arregão, eu não sou arregão, isso é batalhar de rima, isso é batalhar de sangue. E se você não aguenta, não leva pro coração. Na moral, o verso agora é essa que é a vertente. Se na aldeia nós é sangue, porque na live ia ser diferente. Porque eu tô fazendo o rima e olha só que eu vou mandando aqui de novo. Ele tava imudão com todo mundo, agora você é mostrando machão na frente do povo. Olha só como é que eu vou mandando essa fita, tá sabendo agora que eu vou, na moral, você mudou seu papo por causa de like. Pode ser aqui lá fora, eu sou original. Opa! Para! 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 Já deu, já deu, foi, 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 foi. Aí galera, é o seguinte mano, votação aqui vai ser cabulosa, ok mano? Vocês decidem, votação, hashtag Mikezinho, hashtag Refel, 30 segundos, valeu! E aí, dou! Cê é louro José! Cê é louro José! Ô louco, é meu futebol social! Quatro meses, quatro meses sem poder ver meu filho por causa da quarentena e lembrar dessa fita, tá ligado? Tá mais suave, a batalha tá suave. Cês vê o filho de vocês todo dia, eu tô sem ver o meu, tá ligado? Aí ó, viu só mano, aí ó, não, tá ligado, tá ligado. E aí, 1x0 Mikezinho, certo mano? Terminou começa, quem que terminou nesse primeiro round mesmo? Então vai que vai molequezinho, cara. Soltando a DJ! Aí rapaziada, é a grande final mano, quero ver geral curtindo aí com a gente, chuva de pogue, daquela forma hein! Eu vim fazer rima, não vim trazer quadrilha, eu vim atacar você, falar de Free Fire e não da sua família. Tá sabendo mesmo como que tá, tá ligado que eu tô nessa vida e esse amonto morre. A diferença é que eu falo da sua pessoa, cê ataca os outros pra tentar fazer seu corre. Só que eu vou rimando tio agora, tio, no sapatinho. Muita hipocrisia nas suas palavras, por que que você falou que meu irmão tava sozinho? Porque você queria ganhar grito, você ataca e não quer a resposta? Quem cutuca a ferida dos outros e não aguenta pra mim é um MC de bosta. MC de bosta, você é MC de resposta. Eu sou MC que põe o dedo na ferida, que vai arrancar o seu puto pra sua verdade ser exposta. Isso aqui que eu tô fazendo a sua rima é bosta, tá sabendo que no meu já tá sua crosta. Você tá se achando bom porque você tem uns likes pra mim, o Mike não vai passar de um bosta. Não vou passar de um bosta, eu vou rimando esse que é o abate. Ele fala que coloca o dedo na ferida, quando se machuca, mãe cadê o metiolate? Ei! Na moral, meu mano, vai pra puta que pariu. Tá perdendo a linha? É medicina, então minha rima é uma injeição de benzer, tá sim. De que que é? É bezer de que que é que é? Eu não entendi, então você veja. Injeição de benzer, você tá na igreja? Só que aqui pra você não vai ter erro, sabe que sua rima é fagulha. Na moral, meu mano, eu errei a palavra, meu Deus, desculpa, como pode. É porque eu tava atacando esse cara, eu olhei muito feio com essa barba de bode. Aí eu me desconcentrei que barba feia, meu Deus, mano, pois é, pois é. Esse cara não rima, ele só fala meh, 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 meh. Deus do céu, esse é um desejo. Mel, Deus do céu, olha a porra do tamanho desse beiço. Mano, não adianta ser pago de bobo. Cuidado, você põe aparelho, o beiço já é grande, essa carcaça tá em dobro. É a última, é a última aí. Não encaixa no beat, sigo improvisando. O meu beiço é grande, o que importa é que minha mina não tá reclamando. Ei, por acaso você é o quê? Cirurgião, Dr. Ray? O bagulho é muito doido, você tá ligado, o mic pega o mic, é pum, pum, tem, tem. Uou! O final pegou fogo, certo? Primeiro lugar, galera, todos somos amigos, todos somos irmãos, tá? Não levem na maldade, que o bagulho aqui é rima improvisada, de coração, brincando aqui, entra rapaziada, tá joia? E pô, tá ligado, né, mano? Batalha de sangue é daquela forma, tio. Então, bora pra votação. Hashtag Mikezinho pra quem gostou das rimas de Mikezinho. Hashtag Refel pra quem gostou das rimas de Refel. Valendo! Adrenalina a mil aqui, hein, rapaziada? Da hora demais. Ó, o Jayek é terceiro, mano. Eu sempre quero terceiro round. Aí, quando tá na votação, o chat pediu ali no Bruzeira Verso Serol, véi, isso mesmo, chat? Cadê, véi? Cadê? No Bruzeira Verso Serol, véi, no freestyle? Eu vi mesmo, hein, eu vi ali, hein. Tão pedindo aí, no Bruzeira vai serol no chat ali, ó. Ó lá, ó lá. Eita, eita. E aí, e aí? Ó o no Bruzeira, o no Bruzeira tá ali rachando o bico, pai. Aí, seguinte, hein, galera. Segundo a galera, votação encerrada. Mike Zin, campeão da Copa do Bru de freestyle! Que isso, hein? Satisfação.